Um absurdo sem tamanho. Uma família é expulsa pelo fato de uma criança de dois anos não conseguir usar uma máscara. Olá, meus amigos, o canal Vista Pátria e quem fala é Alan Frutuoso. Uma família foi expulsa de um voo da United Airlines simplesmente porque a criança de dois anos não conseguiu manter a máscara no rosto. O pai tentava colocar a máscara e não teve sucesso. Observem as imagens. Eu estou praticamente abençoando a minha cara. Eu estou praticamente abençoando a sua cara. Vocês fazem isso o tempo todo? Como... Não há compreensão? Isso é compreensão. Eu estou praticamente abençoando a minha cara. Isso é compreensão. Não há compreensão. Não há compreensão. Nós não podemos forçar ela. Ela está literalmente mantendo e ela está chorando. O comissário expulsou a criança ali, como ele fala, ao compliance, ao compliance. São as regras da empresa e que se dane a humanidade, que se dane o respeito ao próximo. Uma família que estava tentando voltar para casa nos Estados Unidos no voo da United Airlines. E a empresa fez esse papelão com esse protocolo ridículo. Vou falar mais sobre o desdobramento disso, porque é muito pior do que só expulsar. Vai ter roubo nesse voo. Amigo, só lembrar para vocês que hoje encerra a promoção da livraria do canal Vista Pátria. E nada melhor do que esse livro aqui, O Suicídio do Ocidente, que fala muito bem dessa degradação moral que permite coisas como essas, né? Por conta de uma máscara, uma histeria coletiva, uma invasão, uma dominação cultural que destrói a nossa civilização ocidental. Tem destruído os Estados Unidos. Nós estamos vendo o que está acontecendo nas ruas lá. E esse livro aqui é uma recomendação para os tempos atuais. Compre na livraria do canal Vista Pátria. O link está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Você clica lá e é redirecionado. Você pode aproveitar essa promoção até hoje, à meia-noite. Encerra os descontos de até 70% para vários livros dentro da livraria. Livros como esse aqui, O Suicídio do Ocidente, uma leitura indispensável em tempos atuais. Outro que eu recomendo muito é 1984, George Orwell, que tem muito a ver com o que estamos passando agora. Agora, o casal, vocês veem que o funcionário foi lá, pediu, o pai tentou colocar a máscara, não conseguiu. O casal pede para eles serem retirados do voo. O comissário pede para que eles sejam retirados do voo. Já fora do avião, como se não fosse o suficiente essa cena lamentável de uma criança de dois anos nos voos da United, Vale lembrar que isso aí é uma regra da empresa. Isso não é uma regra federal, não é uma regra estadual dos Estados Unidos, não é uma lei. Isso aí foi simplesmente a United, lá o seu CEO, a sua equipe, que decidiu fazer esse absurdo. Cometeram esse absurdo contra a população. Inclusive, no início, os voos da United, que diga-se de passagem, é uma péssima companhia aérea. Cara demais e péssima. Voa de American Airlines muito melhor que a United. Também não é grande coisa, mas melhor do que a United, porque pelo preço acaba sendo mais justo. Eles simplesmente não estavam vendendo o corredor, as cadeiras do corredor, tudo por conta da pandemia. Então, é uma empresa que desde o início está se colocando de forma histérica no enfrentamento do vírus. Só não chega a ser tão absurdo como, por exemplo, essa notícia aqui na China, que os comissários de bordo agora estão sendo orientados a usarem fraldas, fraldas geriátricas para não usarem os banheiros no voo. É a loucura total que está acontecendo pelo mundo. E esse casal, ele foi expulso, como ela também foi banida para sempre, da companhia aérea, da United Airlines. Eles nunca mais poderão voar na United Airlines, inclusive eles faziam parte daqueles programas de recompensa, programas de milhares, de fidelidade, seja lá como você queira nomear isso. Nunca mais poderão andar no avião por conta de uma máscara, por conta de uma criança de dois anos que não consegue ficar com a máscara no rosto. E como se não bastasse isso, já fora do avião, eles comunicaram que a bagagem do casal não seria entregue. E, consequentemente, a cadeirinha da criança também não seria entregue. O que impossibilitaria o casal de, por exemplo, alugar um carro e voltar para casa de carro. Como é que eles iam passar nas fronteiras estaduais sem a tal da cadeirinha? Olha o tamanho do problema, do absurdo, um roubo de bagagem. Porque se você colocou o cara para fora do avião, eu tiro a bagagem dele, pô. Vai levar a bagagem do cara? Uma criança de dois anos? É uma falta de humanidade, é um absurdo sem tamanho que nós estamos assistindo. I'm sorry, I'm not a pessoa with you know, I just think that it's so, so stupid how you enforce. Dude, how are you gonna enforce with two years? That's the rules. Okay, so what are we doing? We're gonna have things, like, what happens now? We have three bags on that plane. We're gonna have to go into your destination. What?! Eu, muito provavelmente, passaria por um problema muito semelhante com o meu filho mais novo. Que não consegue colocar a máscara de jeito nenhum. Ele fica com aquilo na cara e tira muito rapidamente. O meu mais velho até que seria mais tranquilo. Eu não voei com as crianças ainda, desde que começou a fraudemia. Mas já voei sozinho e vi. Todo mundo ali, ombro a ombro, todo mundo coladinho. E ninguém tem a preocupação de que você está colado com um cara que você não conhece. Então se realmente a máscara protege, questionável pra caramba, se está todo mundo de máscara no avião, como é que a garotinha de dois anos ia transmitir o vírus pras pessoas? Está todo mundo de máscara, porra. Está todo mundo protegido. Faz ou não faz sentido? É igual a vacina do Dória. O Dória diz que quem não for vacinado vai prejudicar quem foi vacinado. Porra, mas se a vacina é justamente pra se deixar imune? Como é que o cara que não tomou vai contaminar o cara que está imune? É loucura total. Estamos em tempos de malucos. E isso tudo aí tem método, tem toda uma agenda pra impor a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental, a ruína. E o nosso próprio suicídio está sendo feito porque vem de dentro. São regras de empresas como a United Airlines que estragam, acabam com a beleza e a liberdade de se viver no acidente. Mas isso é loucura total. É, fazer uma reflexão no final do mês aqui, fazer uma análise completa do ano. Mas a gente está passando por um momento muito semelhante ao divisor de águas de 1914. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, até então chamada de Grande Guerra, e o mundo nunca mais foi o mesmo, porque aquela organização imperialista, as famílias monárquicas da Europa, toda aquela organização que tinha justamente para ter um certo equilíbrio, foi completamente perdida naquela guerra insana da Primeira Guerra Mundial. Só que as pessoas não tinham essa noção no início do processo, né? Muitos se falam, inclusive, que muitos foram para a guerra festejando, achando que ia ser mais uma dessas guerras rápidas que aconteciam na Europa e não foi, né? Foi um divisor de águas. Quando termina 1918, a gente tem uma reorganização mundial, uma nova ordem mundial completamente diferente e que possibilitou a subida ao poder de tiranetes, né? Como Mussolini, Hitler, Stalin, né? Vale lembrar que o comunismo, a Revolução Comunista, se dá em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas não tinham noção do que estava por vir, né? Aquela reorganização, o mundo, a Belle Epoque, que se foi de vez durante a Primeira Guerra Mundial. E nós estamos passando por algo muito parecido. Esse tipo de absurdo de tirar um casal e banir-nos para sempre, como se fossem criminosos. Eu duvido que criminosos tenham o mesmo tratamento no voo da United Airlines. Eles, muito provavelmente, vão conseguir voar. Criminosos que estejam, sei lá, condicional, já cumpriu o PEN. Essas pessoas vão conseguir voar, que estejam com tornozenera. Agora, um casal desse vira um criminoso. Isso é o reflexo dessa mudança, dessa reorganização na ordem mundial. É que nós só teremos noção mesmo daqui a uns cinco anos, né? Diante do avanço da implementação dessa agenda. Muito triste que as pessoas ainda não percebam. As pessoas ainda estão na euforia daquele 1914, né? Mas quando chegar num tal do 1918, as pessoas perceberão o tamanho da ruína que foi implementada com essas medidas autoritárias do vírus, para combater o vírus chinês. Inclusive, agora vale até vacina experimental. É assustador o cenário, mas é necessário que mantenhamos ali a nossa posição e sejamos firmes contra a opressão, contra a retirada de nossas liberdades. Isso é inadmissível. O Ocidente precisa saber do seu valor. E quando eu digo Ocidente, obviamente, eu digo da organização das pessoas, das organizações. Inclusive, tem o curso aqui do professor Eduardo Vieira, curso do canal Vista Pato. O curso Nós Somos Ocidente, que é um curso excelente. Estamos no segundo módulo. O curso custa R$ 180, pode parcelar em 12 vezes. E esse curso, ele está também aqui no link, no primeiro comentário. Ele é justamente para isso, para apresentar toda a formação e construção de valores ocidentais, os pilares da nossa civilização, que estão sendo jogados hoje para fora. Se você não conhece de onde você veio, dificilmente você sabe para onde você quer ir. Então, vale a pena você se inscrever, matricular aí no curso do Nós Somos Ocidente. Meus amigos, essa é a mensagem que fica. United Airlines, se você aí voa na United Airlines, deixe, boicote essa empresa terrível, sem vergonha, que não teve nem a capacidade de vir a público para dar alguma satisfação. Para fechar a questão do casal, eles parecem que... Eu não confirmei essa informação, essa informação não está plenamente confirmada, vamos colocar assim. Eu vi algumas coisas na internet dizendo que o casal teria conseguido um outro voo de uma outra companhia. Ainda preciso checar essa informação. Eu coloco aqui na descrição do vídeo se realmente foi isso. Mas o fato é que esse casal, por conta de uma criança de dois anos, foi expulso. Expulso por causa de máscara. Cara, não tem lógica nenhuma. O mundo está maluco mesmo. Estamos nos suicidando. Fala Frutuoso pelo canal Gostapátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quem puder ser um apoiador financeiro do canal, tem o Pix aqui embaixo na descrição. Tem a conta corrente, tem o PicPay. Enfim, formas de você poder ajudar esse trabalho aqui no canal Vista Pátria. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.